Fala galera do canal Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês galera e hoje para mais um vídeo de reação e novamente galera vamos estar reagindo a mais um vídeo do canal do Gustavo Parodias galera o vídeo se chama O Touro Vinhado da Disney galera espero que vocês curtam aí esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário ative o sininho da notificação para sempre estar recebendo nenhum conteúdo do canal do Cedrics e ajude o Cedrics a chegar aos 200 inscritos galera estão bem pertinho aí, espero que vocês se inscrevam mesmo no canal para que a gente possa sempre estar trazendo esse conteúdo legal para vocês então sem mais delongas, solta a vinheta beleza galera estamos então para mais um vídeo de reação mais um vídeo aí do canal do Gustavo Parodias não esqueça de se inscrever no canal do Gustavo Parodias tem muito vídeo legal lá e vamos para a reação aí do o touro vinhado da Disney em 3, 2, 1 reagindo cala a boca agora eu meu Deus 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 eu sou osso e se quiser chupa até o osso o patricio tem uma plantação de maconha então sentava sua raba derra mais uma cheirada vou dar uma cheiradinha básica ai tô louca a mãe de patricio se chamava esmeralda e como pode ver era uma vaca é o que eu não sou vaca eu sou bezerra ela era muito preconceituosa seu sonho era que seu filho deixasse de ser pintosa filho meu querido meu amor Quanto as namoradinhas hoje você já arrumou? Deus que me diga, irmã, eu gosto mesmo é de banana Sua mãe, inconformada, saiu toda descabriada Ela realmente é uma vaca É o que? Já falei que sou bezerra fita peste? E esse vídeo vai acabar ao som de Touro Vittar Touro Vittar, Touro Vittar Patrício, amor, Patrício, Mona Lisa, sobrenome dou Chama que eu vou, tô louca, amor Eita, bobo, e cada festa agora lascou Sou Patrício, amor, Patrício, Mona Lisa, sobrenome dou Chama que eu vou, tô louca, amor Eita, bobo, e cada festa agora lascou Caramba, mano Ai, se não for pra dar close na minha raba, eu nem saio de casa Filho, meu querido Qual é a meta de like pra esse vídeo? 70 mil likes, Sera Anda Então deixe seu like pra comprar buchada Ai, caramba Beleza, então, galera Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo aí O Touro Vinhado da Disney Do Gustavo Parodias Grande abraço Não esqueça aí de deixar o seu like O seu comentário Ative o sininho da notificação E vamos chegar junto aí aos 200 inscritos Grande abraço Vinhado 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 Vinhado